efeitinha e poster muito legal com sônico tem ó a textura da capa ela é uma mas a textura do logo do título pessoal ela é totalmente diferente a gente vai fazer aqui o unboxing das comics da idw comics acabei de chegar aqui pelo correio vamos rasgar aqui o pacote é um box insônico é assim mesmo o cara chega rasgando o pacote das comics aí então tá aí de abrir aqui ó vem até com papel bolha você apertar e se divertir pra caramba e temos aqui as comics do sonic volumes dois quatro cinco e opa o seis caiu volumes dois quatro cinco e seis aqui ó que não tava cabendo ele caiu por que que eu não comprei o volume três porque não tinha na loja quando eu fui comprar infelizmente né acontece mas quando der certo eu compro aí o volume três para fechar coleçãozinha então tá aqui vamos abrir o volume dois é não tá escrito o número do volume aqui tá escrito só e aí galera fazer um adendo aqui pedindo desculpa que eu falei que não tá o número do volume na edição mas na verdade tá sim eu que não reparei direito tá bem no cantinho lá de cima na lombada e eu que não prestei atenção foi mal tá o subtítulo aqui da da comic por exemplo aqui ó sonic o oriço sonic de rechog né assina do doutor eggman né ou aqui ó o último minuto ou essa daqui ó infectado né não tá escrito volume um dois três tá tipo subtítulo geral né então né aí pra gente saber qual volume é qual você tem que ir lá no guia de leitura e se virar né volume dois esse aqui se não me engano é o quatro e eu não sei qual os dois é o cinco ou seis tá vou começar aqui pelo volume dois fazer uma boxe do volume dois assina do doutor eggman aqui ó ó ó ó vem aqui com um uma galeria de capas bem GO央 que tá com dor pirata Wolf essa capa que é bem legal são que tipo que vão da sombra do doutor do doutor egma bem da hora aí é que a gente tem uma tipo marca página aqui para você borrar a página que você tem né e aqui um marca página de verdade mesmo rock marca página da hora galera ó meio sonic meio shadow aqui isso é muito da hora que legal os caras da geektopia tiveram bobo está escrito aqui ó gosta de terror ficção científica então este clube é pra você escotilha clube de assinatura de livros de terror horror fantasia e ficção científica do brasil ó legal tá aqui o tradutor das como érico assis na hora e aqui começa como se fosse uma comic normal ó vale destacar galera aqui ó texto de acordo com as normas do novo acordo autográfico da língua portuguesa de 1990 em vigor desde primeiro de janeiro de 2009 isso aqui é interessante pessoal né eu vou desfiar um pouquinho do do contexto aqui mas é interessante quando eu acabei de me formar da escola mudar o acordo autográfico é que que foi feito em 1990 ou seja dois anos antes de eu nascer mas só entrou em vigor quando eu já estava terminando o ensino médio né e isso deu um bug na cabeça da gente na hora porque muita coisa mudou do nada sabe então é interessante eles deixar isso aqui explícito sabe porque é uma coisa interessante que marcou época hoje em dia as crianças já aprende as coisas com acordo novo ortográfico né que serve tanto para brasil quanto para portugal então em tese seria um português para os dois países né mas é por isso que essa comic pode ser lida em portugal sem problemas se você é de fora aí não tem problema eu gostei disso aqui galera isso aqui tem nas comics do homem-aranha e é legal que eles fazerem isso aqui na do sonic que tem a capa do quadrinho original ou seja isso aqui é um volume copilado de vários quadrinhos mas isso aqui é a capa original com o nome do artista bem destacado né é claro que aqui nas revistas do homem-aranha não tem só o nome do artista tem ali o o arte finalista o colorista e tal mas pelo menos aqui tem o nome do artista isso é bacana a não sei que foi para o cara que desenhou pintou e fez arte final né daí o cara é ninja né e tá aqui depois eu vou ler com calma para ver se a tradução tá bem sentido assim de tá em condizência com as coisas do sonic né tipo assim na em vez de ser esmeraldas caóticas a esmeralda do caos né essas coisinhas né o líder do que horas apesar que eu já peguei um erro aqui de tradução ó charme charme b ó vale a sinha da que horas o charme não é uma palha assim ele é um palha assim ele é macho ele não é uma abelha é um zangão mas tudo bem isso aí acontece né não é ruim de nada é normal tem líder do que horas da da que horas na da equipe que horas legal a qualidade está muito bem feita pessoal tá uma qualidade de impressão bem bacana fica até bacana demais para o precinho das comissão bem salgadinho né mas até aí a gente não pode reclamar tá muito bem feito galera por isso que eu falo comprem sempre que puder compra aí os quadrinhos do sonic pessoal da editora geektopia ó editora geektopia você compra aí pelo site dele eu não vou deixar o link aí por causa que eles não estão me patrocinando nem nada mas basta você procurar aí no google e comprar pessoal aí quem sabe algum dia eles vendam na banca né a gente tá tentando fazer que que seja vendido na banca né mas até lá ó que legal essa arte aqui e mais um um aqui ó aqui tá falando aqui que é um resumo aí dos autores das comissão o ian flim que é bem conhecida e da galera hardcore que curte os quadrinhos do sony nasceu em 1982 10 anos mais velho que eu escritor de quadrinhos americano a gente só trabalha na série sony ter já tanto na arte como isso quanto na idw também é conhecido por artes mega nem a essa série do mega bem legal e cruzaders que nem milton india perdão de arte 2015 aí eu compro eu comprava essa revista tá 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 organizando antigamente ela só lançava aqui no brasil mas eram bem bem fininha senhora era uma revista só é de para uma história só não é um negócio encadernado assim com várias aventuras não era só uma era só uma revista do das tartaruga ninja né era meio difícil de colecionar por causa disso mas legal aqui tem todas as capas alternativas o que é legal porque né tem a capa principal da comic e tem a capa alternativa né vamos por assim a a no edição número 3 tem a capa principal e tem a capa alternativa às vezes tem mais do que uma capa alternativa tem três quatro capas alternativas e aqui eles estão botando todas as capas né podia ó uma crítica que eu vou fazer para idw comics né que nem aqui ó podia estar escrito no cantinho assim ó a arte alternativa do volume tal né só para saber né porque na wiki na wiki do sonic se você entrar tem ó capa a capa b né em vez de alternativa eles falam capa a capa b capa c né mas aqui aqui pessoal podia estar escrito ó capa alternativa ou capa a capa a capa b do volume tal capa c do volume tal sabe só para né só para nós saber né qual que é qual mas independente disso ó tá muito legalzinho tá muito bem feito pessoal né e eu tenho que recomendar como já recomendei várias vezes recomendo de novo comprem galera compre que tá valendo a pena mesmo né aqui ser uma diversão para caramba lógico precinho não é muito acessível né poderia ser melhor mas eu acho que isso é por causa né que tem uma uma tiragem baixa né isso pode mudar se várias pessoas começarem a comprar mais vezes né vou abrir o volume 4 né eu acho que é o volume 4 podia estar escrito aqui ó em algum lugar o volume 4 ó não tá ó infelizmente ó aqui ó não tá escrito volume 4 né eu sei porque é eu tenho a gente tem uma noção da das quadrinhas que a gente já já leu tudo né vamos abrir aqui o volume 4 o volume 4 aqui galera de novo aqui ó tem a galeria de capas opa a galeria de capas aqui essa capa do Sonic 3 eu acho ela muito bonitinha me lembra muito a época do Sonic Advance essa aqui já Dark acho que muita gente vai vai ter lembrado do Sonic XR quando o Sonic tá começando a ficar infectado essa bonitinha aqui do Sonic do Silver também muito bacana aí aqui a gente tem uma outra arte aqui nossa que loucona essa arte aqui e essa do Sonic infectado eu acho que ele tá com a mão assim sabe bacana também só que não veio o pôster né falaram que ia vir pôster nas comics mas eu não sei se é só a minha que não veio né ó ó que legal ó aqui fizeram uma tradução da capa ó né selecione seu herói jogo grátis tempo 3 sabe e mantendo a tradução do nome do Hulk e perdeu pelo personagem novo, eles estão sendo introduzidos agora, então faz sentido dar um nome traduzido para eles, ia ficar estranho se traduzisse o Sonic e o Tails, que já são personagens bem conhecidos, mas o personagem que está entrando agora, vai ter seu nome abrasileirado em portuguesado, e eu apoio isso, acho bacana, diferente, só que pôster que é bom nada, eu queria pôster, achei muito interessante, veio sim o pôster, reclamando aqui, veio o pôster, veio aqui, olha que legal pessoal, veio aqui um marcador de página, o Sonic aqui atrás, veio o marcador de página aqui, e é o marcador de página que se encaixa na arte aqui, olha que legal, olha, encaixa certinho aqui na arte, ninja, vocês nem vão saber que tem um marcador de página aqui, se eu não falasse, bem encaixadinho aqui, ninguém percebe, isso é muito legal, esse é um item colecionável bacana, e que ajuda você na hora da sua leitura, mas olha, eu mordi minha língua, tem pôster sim, olha, é um mini pôster, né, só que é um mini pôster muito legal, com Sonic, Tails, Knuckles, Silver Blaze, toda a galera aqui, muito bacana, é um pôster de um lado só, podia ser um pôster duplo, né, mas, independentemente, tá valendo, muito legal esse pôster aqui galera, pôster do Sonic Vol. 4, legal, e continuando aqui galera, tá, a arte e a qualidade da impressão tá muito boa, essa capa aqui ó, infectada, é legal que eu usei essa capa de Thumbnail quando fui fazer essa história aqui, ficou bem legal, eu fico pensando qual o nome que eles deram pro Dr. Starline, né, já que traduziram o Denzori, o Ruff and Tumble, né, é, será que eles traduziram o nome do Dr. Starline? Bom, vou ter que ler pra saber aqui, né, porque assim, se eles traduziram o nome de todos os personagens novos, né, é, vai ficar, vai ficar interessante, eu vou começar a chamar, ah, aqui ó, a Tangle já não tá traduzido, ó, obrigado Tangle, então vamos traduzir o nome dela, beleza, aí aqui a gente uma página em branco, né, e aqui as artes alternativas, com as capas alternativas, bem legal, e essa aqui tem uma vibe meio que, é, meio que aquarela, legal, essa capa aqui eu achei mais bonita, sei lá, me dá, me dá uma lembrança aqui do Sonic Advance da vida, essa capa aqui da hora, essa aqui ficou bem sinistra também, agora, essa capa aqui, que loucura, velho, parece que o pau vai comer aqui, ó, Sonic Silver, o Denzori, o Danado, Metal Sonic, Dr. Starline, ou seja lá como quiseram pra ele aqui, né, né, Dr. Eggman, loucão aqui, mandando bravo aqui, velho, a gente tem aqui o Sonic Infectado, essa aqui, essa capa aqui parece uma capa de Sonic EXE, ah, e essa aqui, que é o que virou o pôster, né, que, sinceramente, foi a melhor escolha, né, melhor capa pra ser pôster, apesar que se eu fosse, é difícil escolher uma capa boa aqui, mas, né, tem tantas, mas essa aqui ia ser muito legal, mas é gosto pessoal mesmo, eu achei ela muito bacaninha, essa aqui também ia tá muito louca, pra falar, né, todas as capas mereciam virar pôster, né, e tão boas que elas são, e, aqui, grupo Novo Século, que é a editora, o grupo da editora de Utopia, você entra no site deles e compra lá, tá, e tá aí, aqui não fala qual que é o, o volume, né, edição número 1, mas é edição número 1, porque é a primeira tiragem, tá pessoal, não é porque é o volume número 1, vamos aqui fazer o, o box do volume 5, legal que eu já aproveitei, galera, eu comprei os quatro volumes de uma vez, pra aproveitar o frete, né, o frete meio que compensou, se for comprar uma só o frete não compensa muito, aqui a galeria de capas, doutor de Starline aqui no último minuto, eu lembro dessa capa aqui, eu achei ela bem impactante, tanto é que eu coloquei ela de thumbnail na, quando eu fiz o vídeo, essa capa aqui, eu não lembro de ter visto em lugar nenhum, que é, toda a galera reunida aqui, procurando um, um tesouro aqui, sei lá o que que é isso aqui, essa capa aqui, eu lembro dela, eu acho que eu coloquei ela em algum lugar, em algum vídeo, e essa aqui do Tails sendo bonzão, ficou muito da hora também, eu lembro dessa capa, aqui ó, essa arte aqui galera, isso aqui nunca virou uma capa oficial, mas foi uma arte feita por, pelos artistas lá, e ficou legal, porque imita o Sonic e a Tango, como se fosse o jogo do Sonic Advance 3, aqui ó, o rostinho deles aqui, muito legal, podia ter uma hack deles, né, com os novos personagens aí, ia ser muito da hora, quando eu vi essa capa aqui, fiquei todo, nossa, que loucura, velho, que capa bem feita, velho, é assim, que pega a nostalgia da gente, né, essa capa aqui, bem legal também, do Sonic infectado, lutando contra o Eggman, essa aqui, essa aqui, ganha o Hall da nostalgia, né, aí tem aqui o Jammer, fazendo um joinha aí pra galera, da hora também, né, e aqui a gente já tem o pôster, né, a marca página, que é daquela capa, vamos ver se a gente acha a capa que isso aqui encaixa, que esse marca página encaixa, aqui, tá, até aqui, nada, fica legal também, até aqui, ai, que 묶zinho filha aqui, nem um 2 x 6 mogotros Alex, porque tem o outro iимость da suspensa rica-vista, hã, já tem aqui, Tá vendo aqui o pedaço do motor, não encaixa lá muito bem, eu que não estou sabendo encaixar, não, acho que não encaixa não, acho que eles mudaram aqui a resolução para ficar mais da hora no marca página, né. Você encaixa um pedaço, outro pedaço não encaixa, mas não, não, ficou, ficou massa mesmo assim, né, e o pôster, né, não pode faltar um pôster que veio com a Comic, né, eles podiam ter essa ideia do pôster desde o primeiro volume, né, ah, eu lembro dessa arte aqui, que é ao lado dos amigos do Sonic, todos eles normal, e aqui o lado deles todos infectados, né, muito louco, essa, essa arte aqui, e aqui no caso aqui, ó, tem o Germ, ele não está infectado, mas ele está todo quebrado, sabe, porque, né, ele é robô, ele não se infecta, né, mas tá loucão, e o único que não é infectado aqui é o Dr. Eggman, né, lógico, porque ele criou o vírus, né, mas ia ser legal ter uma versão dele infectada, nem que fosse só na, na arte da capa, só pra gente ver, né, ele fala assim, ah, bem feito esse otário, você criou um vírus, aí você se infectou, otário, mas tá aí, toda a galera do Sonic infectada, é uma, é uma visão bem da hora de ver, tem até um personagem que nunca nem apareceu, que a, a Marine nunca nem apareceu nas comics, tem ela aqui infectada, é, da hora, da hora mesmo, então tá aí galera, opa, esse aqui é o volume 5, se eu não me engano, ou é o 6, eu não sei, porque não tá escrito aqui, qual volume que é qual, a gente só sabe assim, porque a gente conhece a história, né, mas podia tá facilitando, aqui, de novo aqui falando sobre os, os produtores da comic, né, primeira edição, história em quadrinhos da hora, eu ainda não li, a versão traduzida oficial, né, mas eu vou ler, depois, e falar pra vocês, o que que eu achei da tradução, nem que for pra fazer uma postagem, na, na área de comunidade, essa capa aqui, eu nunca vi pessoal, sinceramente, acho que eu ignorei ela sem querer, porque eles lançam 4, 5 capas pra mesma comic, né, a gente não pode, usar todas na, na thumbnail, né, e ficar esquisito, ou talvez não, né, e aqui fazer um unboxing da última comic, opa, tá te quase cagando, da última comic aqui, pelo menos é que eu comprei por enquanto, né, eu acho que depois, mais pra frente, vai lançar mais, eu vou comprar mais pra trazer pra vocês, né, Mas aqui, cidade em crise, isso aqui ainda tá na saga no Metal Virus ainda pessoal Lá nos Estados Unidos já tá na saga da... bem mais avançada e a gente ainda tá aqui no Metal Virus Mas uma hora chega perto né? E o legal que eu esqueci de falar... deixa eu ver... Ah não é... Eu achava que... ah é aqui ó... A textura da capa, ela é uma, mas a textura do logo do título pessoal, ela é totalmente diferente Parece que tem um relevo aqui, um negócio a mais aqui, vocês tem que comprar pra ver pessoal Mas ó, que negócio bem trabalhado né? Eu falo isso porque eu peguei uma revista do Homem-Aranha e senti isso aqui pela primeira vez Eu falei, nossa cara, que negócio bem produzido e evoluído Bacana isso daí Galeria de capas Essa capa aqui eu acho mais legal né? Porque eu sou o Chaotix né? Então eu sou propenso a curtir a capa deles Mas essa aqui tá louca assim sabe? Tipo... né? Uma cena de ação muito... muito fodona Eu achei essa aqui massa pra caramba Essas duas aqui pra mim são as melhores Mas vamos ver qual delas vai virar pôster né? Aqui ó... Uma dos Kiorgis aqui Essa aqui eu lembro dessa aqui que eu usei numa... numa thumbnail pra fazer review E... Tá aí... Aqui ó... Temos aqui o nosso... pôster... pôster bacana também, essa capa legalzinho Apesar que eu ia preferir dos Kiorgis né? Porque eu sou Kiorgis né? Tá aí uma dica ó... A gente tem um lado aqui com o pôster e o outro lado vazio Podia ser os dois né? Tipo... ah não gostei dessa arte Vira... gostei da outra É uma dica aí pra editora Gip Copia se eles estiverem vendo esse vídeo aqui E aqui o marca página... não podia faltar... ah... ó... marca página tem nos dois lados ó... Esse aqui igual do pôster Vamos ver que a gente consegue... encaixar... não consegue ter resolução diferente E... Essa aqui da... da capa... Essa aqui é a arte da capa... A gente não consegue... a gente consegue encaixar? Ó... ah... consegue sim... Malemar mas consegue... Ah... essa aqui tá perfeita... muito bem encaixadinha... Essa aqui dá pra encaixar... Provavelmente porque o... 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 produtor aqui usou a mesma resolução né? Mas ó... encaixa certinho ó... perfeito... legal né? E é isso aí galera... né? Essas são as comics... brasileiras aí do Sonic... Eu espero muito que vocês comprem galera... né? Embora eu faça o review das comics aqui... Eu comecei a fazer porque na época eu não tinha nem perspectiva disso aqui vir pro Brasil... né? Mas agora que elas estão aqui... Eu quero que vocês comprem... até porque velho... Uma coisa é um cara narrando pra você... Outra coisa é você ver todos os diálogos... né? Todas as... conversas entre personagens assim... Que na maioria das vezes são bem feitas e bem engraçadas até... sabe? Você sente que você tá com a galera do Sonic ali mesmo... né? Conversando ali... se aventurando e tal... né? Bem da hora... E... apesar de... apesar disso eu vou continuar fazendo os reviews das comics do Sonic... Mas eu vou diminuir um pouco mais... Pra deixar a graça pra vocês lerem né? Fazer um resumo bem... curtinho... Pra vocês poderem curtir mais a... Os diálogos e as interações de personagens... Então é isso daí... obrigado por assistir e até a próxima... Bem feitinha... Bem feitinha no...